Fala galera, de boa? Aqui quem fala é até trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma notícia, então let's go! E pessoal, dessa vez trago pra vocês um compilado, ou melhor dizendo, um resumo das coisas que rolaram na Minecraft Live, que rolou ontem, dia 3 de outubro de 2020. Para quem não sabe, o Minecraft tem um evento anual que acontece presencialmente chamado Minecon, onde eles anunciam suas novidades e futuras atualizações do game. Mas devido a pandemia, esse ano tivemos a sua edição em Livestream, chamada Minecraft Live. Mas pessoal, antes de começarmos, eu estou fazendo esse vídeo aqui, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades que rolaram ontem na Livestream. E até você que não teve tempo, não conseguiu assistir a Livestream, perdeu a Livestream, nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo que rolou lá, os pontos mais importantes, beleza? Então, conto com o seu likezão humilde, dropa seu likezão. Agora que você já fez isso, dropou o seu like, apoiou o nosso vídeo, o nosso canal, vamos começar. A primeira novidade anunciada durante a live foi o tema da próxima atualização, que será a Caves and Cliffs Update, ou melhor dizendo, a atualização das cavernas e das montanhas. Atualização 1.17 do Minecraft. Essa é uma adição que toda comunidade deseja muito no game. A gente sabia que nessa live teríamos revelações ótimas para o jogo, mas de fato não estávamos esperando por essa bomba, e logo no início. Os biomas subterrâneos não são todos lagos de lava aterrorizantes e minas infestadas de esqueletos. Em vez disso, se você seguir as raízes, você descobrirá que as cavernas exuberantes são oásis, deslumbrante de calma e tranquilidade. Então, como a gente está vendo aqui, teremos gerações muito bonitas, por sinal. Novas gerações de cavernas. Olha só, gente, que legal. Como a gente está vendo aqui nessa gameplay, ele estava descendo ali na ravina com o barquinho, e de repente ele descobre uma caverna muito daora, uma geração de caverna muito aprimorada, muito diferente, que com certeza vai agregar o nosso jogo, a nossa gameplay, porque, gente, a gente passa muito, muito tempo minerando, e agora a nossa experiência vai ser totalmente melhor e diferente. Outro tipo de caverna que também iremos encontrar é as cavernas com spikes, pessoal. Olha só, formadas ao longo de milhares de anos no subsolo, mas trazidas a você em uma atualização. As estalagmites e estalactites do bioma da caverna de Dripstone são tão bonitas quanto pontiagudas. Então, a gente vai sofrer dano com elas se cair na gente, ou se a gente, de repente, pisar nela, como está mostrando com o zumbi aí nesse videozinho. Então, só para vocês entenderem, esses spikes, eles levam os nomes de estalagmites e estalactites, os que ficam em cima e os que ficam embaixo. Pessoal, outra novidade que iremos encontrar nas cavernas, agora teremos um novo bloco, que é o bloco de sensor do Skull. Ele é ativado por movimento e vibrações, emitindo um sinal, uma frequência, redstone, quando carregado. Encontrados no subsolo, seus usos podem incluir luzes automáticas, detonadores de fogos de artifício sem fio e atrair atenção indesejada. E agora também, gente, teremos um novo mini-boss nas cavernas. Chega, né, de zumbi? Agora a gente vai ter que enfrentar o novo mob chamado O Diretor. Pessoal, ele tem uma característica, assim, a sua textura, muito parecida com o novo bloco do sensor de Skull e, provavelmente, terá características parecidas também. Então, provavelmente, o que a gente pode ver aqui é que esse mob não tem visão, mas ele poderá sentir os seus movimentos. Agora nós teremos que nos preocupar em dobro quando formos minerar nas cavernas, porque esse mob aqui, ele não vai nos enxergar, mas ele vai conseguir achar a gente através dos nossos movimentos. E agora, falando em montanhas um pouquinho, será adicionado cabras, pessoal. Conforme prometido, a Minecraft vai adicionar cabras à multidão altamente esperada da votação do bioma no ano passado. As cabras, como a gente pode observar aqui neste vídeo, elas saltam e saltam muito bem, cara. É muito interessante e elas não só saltam, como elas dão uma empurrada que até machuca os mobs. Então, a gente também, provavelmente, teremos que tomar cuidado com esse animalzinho. E também a gente pode notar que tem também bebês cabras, pessoal. E, claro, agora vamos falar qual foi o mob escolhido dentro da votação que foi aberta durante a transmissão da Minecraft Live. O mob que ficou em primeiro lugar e que será adicionado será o Grow Squid. O que ficou em segundo lugar foi o Ice Lodger e em terceiro lugar o Mubloom. Uma coisa muito interessante que foi anunciado também foi plantações de tomate, gente. Que legal, é uma coisa que eu não esperava, inclusive gostei muito. E, além de plantações de tomate que teremos agora no Minecraft, literalmente, quando a gente for pegar essas plantações, poderá que spawne um mobzinho também inspirado aí no tomate. O nome dele é Tomo. Eles também nos mostraram um novo bloco que vai aí, provavelmente, desbloquear novas ferramentas de personalização dentro do Minecraft. Algo que é muito bom e facilita aí a vida dos criadores. E a gente também pode ver isso num próximo videozinho também que foi mostrado na live stream de um parkour. Mas, olha só, percebe-se só a textura desses blocos, pessoal. São muito diferentes, não é verdade? Gente, eles também mostraram pra gente uma das gerações de cavernas mais bonitas que vai ter em Minecraft agora. As cavernas que vão ter cristais. E, além deles serem bonitos, eles vão liberar pra gente receitas de artesanato. A gente só vai precisar coletar fragmentos desses cristais. E vocês acham que acabou? Não, não acabou, pessoal. Olha só essa. Teremos agora um novo minério no jogo. O minério de cobre, pessoal. Olha só que bacana. Um novo minério agora no Minecraft. E, pessoal, uma das coisas mais interessantes é que esse minério, o cobre, ele vai sofrer oxidação conforme vai passando o tempo. Então, como a gente vê aqui nesse videozinho, conforme vai passando o tempo, ele vai de laranjinha para verde. Eles finalmente adicionaram algo mais fácil pra gente transportar itens, né? Aumentar o nosso inventário dentro do nosso survival. Que vai ser uma espécie de pacote. Vai ser uma espécie de sacolinha, de mochilinha. E olha só que interessante, gente. A gente vai poder craftar um pincel, que é o brush, né? Em inglês. E poderemos ir até o cascalho e a areia. Por enquanto, esses são os blocos que a gente vai poder fazer isso. E é uma espécie de arqueologia adicionada ao jogo. Porque, gente, a gente além de estar diminuindo ali o bloco, que é bem interessante também pra utilizar nas construções. Você diminuir as proporções do bloco. A gente também vai poder achar coisas, né? Dentro deste bloco, como a gente tá vendo aí nesse videozinho. Isso é muito legal, cara. Olha esse Minecraft. Adicionou mais um novo mob no jogo. Um mob que fica na água. A salamandra, pessoal. Ou como eles chamam, o Axolotly. Ele pode ser, facilmente, um dos mobs mais fofos que já foi adicionado no Minecraft, gente. A gente vai conseguir capturar esse mobzinho fofinho com um balde, pessoal. Vai ser bem simples. Mas ele também vai ser um predador. Nesse vídeo, eu reuni pra vocês as novidades do Minecraft 1.17. Que estarão sendo acrescentadas ao jogo em breve. Trai pra vocês mais vídeos de Minecraft aqui no canal. Como séries, survivals, modpacks e muita coisa a mais. Então, eu conto com o like, com o apoio de vocês. Dropa seu likezão pra estar ajudando o canal. E, principalmente, se você gosta de Minecraft, escreve aí nos comentários. Hashtag Minecraft. Que eu vou dar coraçãozinho pra vocês, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, tamo junto e fui! Ah, pera, 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 pera. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. E ativa o sininho de notificações, hein, pessoal. Aliás, tem alguns vídeos aqui, ó, passando pra vocês. Vai lá, clica e assiste. Bora maratonar os vídeos aqui do canal.